Olá, bem-vindo a mais um Mundo para Iniciantes. Essa é a terceira parte do passeio que começou no Museu Militar de Swiednitsa. Depois nós fomos para Walbridge e agora eu estou em uma cidade de águas termais chamada Stjarno Zdrui. Bom, agora nós estamos em um restaurante super bonito aqui, com uma varanda. E vamos começar com sopa. Então, eu pedi uma sopa de queijo. E só três, três baixos de queijo? Ah, rosso. Rosso, caldo de galinha. Rosso, caldo de galinha. Sopa de galinha. Então, ele pediu e a dele tem uns pierogues, tipo uns pastéisinhos dentro com carne. Bom, aqui está. Nós duas pedimos a mesma coisa. Capusta, ele é tipo um filé de porco com purê de batata. E aqui tem uns capusta, que esse daqui é um repolho refogado com carne, uma delícia. E aqui tem... Peixe. Peixe. Muito bom. Pstrong. Esse peixe é um pstrong, tem um peixe inteiro. Batata fritas. Com batatas fritas. Muito bem. Fala muito português. E com espinafre. Espina. Espina. Então, agora, vamos comer. Aqui a gente estava almoçando. E agora nós vamos andar aqui no centrinho. Outro centrinho. Olha as flores. Muito bonito. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Henrik Wieniawski Compositor de música para violino Henry Wieniawski Henry Wieni... Wieniawski Wieniawski A torre da Anna Piękna! Minha! Minha! Minha torre Piękne Miasto Idziemy dalej Olha esse restaurantezinho Do parku zdrojowego Ele foi visitar o teatro Piękne 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 E olha essa torre Parece também uma cidade de contos de fada Agora a gente vai entrar nesse parque Para ver as árvores Uma vez Um 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 Esse prédio aqui Ele é um Centro de águas termais E eles estavam me falando que aqui do lado tinha um outro prédio antigo, lindíssimo, só que nesse verão pegou fogo, infelizmente E agora eles vão reconstruir E agora eles vão reconstruir Fial na vod minerali Oh, dziękuję Tudo isso? Ah, a gente vai beber Ok Tem um Então a gente pode beber água da fonte E mais uma vez, como se chama aqui? Eschavnósdruje Eschavnósdruje A gente tem essa necessidade Então a gente está na cidade do lado, que é uma cidade de águas termais e a gente veio provar a água Olha esse prédio que lindo Ele também pegou fogo dois anos atrás e foi todo reconstruído Olha E aqui em cima tem tipo uma clarabóia De vidro Lindo, né? E a gente está bem no meio do parque Então tem várias águas diferentes Cada água tem um nome Essa é a água Essa é a água da Marta Essa é a água Essa é a água E essa é uma sem nome Então você enche ela aqui na trameirinha E ela é gaseificada naturalmente Pelo incrível que pareça Parece água do mar, vou ser sincero Ela é bem salgada Só que é água do mar com gás Olha lá fora O parque E olha a fonte Ali embaixo Onde tem aquela estátua É cheia de torneirinha em volta Você vai ali E bebe essa água É ruim Então é bom que faça muito bem para a saúde Porque não vale a pena E aqui tem uma plaquinha com a composição química De cada uma dessas águas Que a gente viu que são vários nomes diferentes Então cada nome tem As suas propriedades Daí você escolhe Aqui tem o que você precisa Querida Mas por que você precisa Dizbos são os pções É que você já faz Évamo Você acha que é que é apresentada Pra lá Amém Los péssos No A gente vai lá Mas por aqui Você não tem que ir Para a gente Para fazer Depois de chegar Tem uma carruagem aqui dentro, uma carruagem, uma lareira, outra lareira, outra lareira e outra lareira. Olha o tamanho desse espelho. Essas lareiras é para quando tinha festa aqui, o pessoal fica quentinho, até um piano. Olha que lindo com o sol se pondo ali atrás. Essa é uma casa de arquitetura montanhesa, com detalhes em madeira. E também é um centro de saúde, tipo um spa. Essa arquitetura é em estilo suíço e aqui do lado tem um estábulo. Lá embaixo ficam os cavalos no estábulo. E para cá tem um parque. Olha o estábulo. Bom, depois de um dia aqui em Valbridge e arredores, Estou de volta na estação de trem para voltar para Vrossa. Agora é uma hora de volta. Depois de muitos passeios. Então, se você gostou, você já sabe. Curte aqui o canal clicando na bolinha. E a gente se vê nas próximas aventuras. Obrigada por assistir e tchau, tchau. Pa, pa.